Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje que a gente vai falar nesse conteúdo complementar de comandos elétricos sobre o dimensionamento do computador. Então, esse diagrama aqui foi o que a gente usou na nossa aula, na nossa live, na verdade de partida direta, né? E uma das perguntas que surgiram lá foi sobre o dimensionamento, né? Qual o computador utilizar para essa partida direta. Então, hoje a gente vai abordar como que é o dimensionamento disso, tá? E ele não é, aqui não está sendo uma live, está sendo uma aula gravada, ela vai estar disponível lá na plataforma e também vai estar aqui no canal Trick Drawing, tá bom? Então, eu já deixei aqui do lado, aproveitei, tá? E já coloquei aqui um passo a passo, né? Que é como dimensionar o computador, lembrando que é apenas para a partida direta, ok? Então, a primeira coisa, nós precisamos saber qual que é o motor que nós vamos utilizar. Então, aqui eu já peguei esse modelo aqui do fabricante, que inclusive já foi utilizado em outras aulas, tá? Em outras gravações. Então, é um motor de quatro polos, de dois CVs, uma tensão 220 volts e no próprio catálogo você já encontra também a corrente nominal dele, que é de 6,12 amperes. Tem como calcular isso, também tem aula gravada, mas aqui só para deixar direto e reto, né? Sobre o objetivo que é a partida direta, então já tem o valor da corrente aqui. A primeira fórmula, na verdade a única fórmula que a gente precisa, né? Na verdade é essa que está aqui embaixo, né? Então, eu vou mostrar como calcular e como escolher dentro do catálogo qual é o contator adequado. Então, a fórmula aqui você precisa que a corrente do contator, ou melhor, que a corrente dos contatos de potência do contator, seja maior ou igual a corrente nominal mais esse acréscimo aqui de 15%. Então, quando você multiplica por 1,15, você está acrescentando 15%. Se fosse 20, seria 1,20. 25, 1,25. Então, a fórmula é bem tranquila. Então, corrente nominal vezes 1,15. Ou seja, descendo aqui, se fizermos essa conta, né? A corrente nominal, 6,12 vezes 1,15. Nós temos que a corrente do contato de potência do contator deve suportar, no mínimo, 7,04 amperes. Aqui dá 0,38, mas arredondando 0,4. Só se você fizer aí vai ver que vai ter essa pequena diferença. Então, aqui nós já temos informação suficiente, mais que necessária, para escolher o contator. Então, perceba que com uma fórmula a gente já resolve. Agora, com base nessa informação, nós vamos no catálogo do fabricante escolher qual é o contator ideal para isso. Então, aqui eu já coloquei, peguei um modelo do site da WEG, do PDF da WEG. Então, perceba alguns pontos que devem ser observados quando você vai escolher. Aqui eu deixei selecionado que o contator é o AC3. Por que? O AC3 é o contator que consegue, né? Ele foi projetado justamente para o motor de indução trifásico. Então, tem o AC1, AC2, AC3 e AC4. Nós vamos utilizar o AC3, ok? Então, aqui tem AC1 e aqui tem a tensão e a potência de cada motor. Então, no nosso caso, nós vamos escolher o AC3 e ele é para 220 volts, né? Tanto é que tem até a potência aqui em quilowatts e em CV. Então, o nosso é de 2 CVs, então dá tranquilo. Lembra do valor da corrente também? O valor da corrente era de 7,04 amperes. Então, aqui nós começamos a partir de 9 amperes. Não tem problema, tá? Pode ser um pouco maior. Até interessante que seja um valor um pouco maior. Então, você tem 9 amperes, 12, 18, 25. Esse modelo vai até 40. Então, com base nessa informação, nós vamos aqui na coluna AC3 e vamos escolher o que está mais próximo acima. Até mesmo também para não superdimensionar um computador. Então, ele aqui é de 9 amperes. Ao andar aqui, ao ver as informações que nós temos à direita, nós temos um momento onde tem várias subdivisões, certo? Porque você agora vai escolher, uma vez que você já sabe que é um computador que suporta 9 amperes no seu contato de potência, você vai escolher se esse computador, você deseja que ele tenha um contato aberto, um contato fechado, ou um de cada, ou dois de cada. Ok? Então, você consegue escolher isso. No caso aqui, eu vou colocar para que tenha dois de cada, tá bom? Dois contatos normalmente abertos e dois contatos normalmente fechados, tá bom? Além disso, também, ao vir aqui do lado, nós temos a questão de bloco de contato auxiliar. Você gostaria que o seu contator, ele tenha, você quer que ele tenha um bloco de contato auxiliar, acrescentar mais contatos ao seu contator? Então, você consegue escolher se você quer que ele seja integrado, se você quer que ele seja integrado aqui para contato aberto, para contato fechado, tá? Que tenha um de cada, dois de cada, então você consegue escolher nessa coluna aqui, bom? E, por fim, você tem o código de cada um deles. Então, nesse caso, eu vou escolher esse cara aqui, ó. Eu quero dois contatos abertos, dois contatos fechados. E ele vai ter um bloco aqui, desse BCXMF10, tá? E dois do BCXMF01, ok? Por fim, o código que nós temos é esse aqui, ó. SWM92230, ok? E perceba que esse é o código do contator, mas tem aqui esse quadradinho, esse losângulo aqui. Porque o que nós acabamos de fazer foi escolher justamente o contator. Para ser mais específico, nós escolhemos contatos de potência e contatos auxiliares, dentro da categoria, né, CWM9, né, que suporta 9 amperes. O que nós precisamos agora é definir qual que é a tensão de trabalho da bobina desse contator. Então, lembrando também na live que nós tivemos alguns dias atrás, nós precisamos... A bobina do contator, ela tem uma tensão. E essa tensão pode ser tensão alternada ou tensão contínua. Pode ser 220 volts, tensão alternada, ou pode ser 12, 24 volts, tensão contínua, tá bom? Então, você vai depois precisar desse valor aqui, ó. SWM92230. Marque ele aí no seu caderno, você vai precisar dele. Então, escolher de corrente contínua, e aqui embaixo nós temos o código para... Aqui nós temos a tensão contínua de 24 a 28 volts, 42 a 50, 110 a 130 e 208 a 240. No caso, a gente vai pegar esse aqui para uma tensão de 24 volts, tá? Entre 24 e 28 é a faixa aí de tensão. Então, esse código, C34, ele vai ser incorporado ao final do código do nosso contator, ou seja, CWM92230C34. Então, aqui embaixo, ó, já coloquei ele, ó. CWM92230C34. Então, dessa maneira que você consegue buscar no catálogo qual é o computador adequado, ok? Então, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Então, fiquem com Deus, bom descanso, bons estudos e até a nossa próxima aula.